O passageiro de ônibus, seja ele municipal ou interestadual, tem uma relação de consumo com a empresa prestadora de serviço. E por isso, tem os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Dona Maria de Fátima passou mais de 45 minutos esperando o ônibus de volta para casa. E esse, segundo ela, está longe de ser o único problema do transporte público. O preço, às vezes, não é bom, né? Conforço é muito pouco, principalmente lotado. É tudo isso, né? Quem anda de transporte coletivo sempre tem uma reclamaçãozinha para fazer sobre o sistema. E não é para menos. Nesse caso, o passageiro é um consumidor. E ele pode, sim, exigir que a prestação de serviço seja cada vez melhor. A Constituição Federal prevê o transporte público como um direito social. E já que é feito mediante pagamento de tarifa, está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Por isso, atrasos, itinerários e mudanças no sistema devem ser avisados com clareza e antecedência para os passageiros. Claro que quando tratamos de transporte urbano, podemos ter uma certa maleabilidade. E dentro da razoabilidade, aceitar pequenas falhas. Mas mesmo as falhas no serviço, elas devem ser avisadas com antecedência para que tenha uma previsibilidade por parte do consumidor. E caso haja algum prejuízo, a empresa tem que repará-la. Quem administra o transporte coletivo recebe diversas reclamações. No Distrito Federal, por exemplo, essa demanda é analisada como uma forma de melhorar a prestação de serviço. Para além das reclamações e sugestões do próprio usuário, nós temos equipes técnicas que fazem monitoramento daquilo que a gente coloca para operar. Existe um planejamento, existe uma programação, ela vai para a rua e a gente tem que monitorar se aquilo que foi programado e planejado realmente está atendendo as expectativas e as necessidades de transporte da população do Distrito Federal. Qualquer falha ou atraso no transporte público deve ser informado aos passageiros imediatamente. E caso ele não seja contornado, o usuário pode sim pedir o valor da passagem de volta. Eu posso pedir a restituição daquele valor ou posso ter um serviço de igual valia. Muito mais comum quando a gente trata de transporte aéreo. Quando a empresa falha, muitas vezes ela até mesmo tem que abrigar aquele consumidor dentro de hotéis e fornecer alimentação. No campo do transporte público urbano também, qualquer prejuízo, ela vai ter a responsabilidade ou de devolver o valor ou de resolver aquele problema de outra forma.